O assalto aconteceu por volta das 4h30 da tarde desta terça-feira, segundo informações da polícia. O frentista José Charles estava aqui sozinho quando foi surpreendido por dois elementos que chegaram de moto. A informação que temos é que o trabalhador, o frentista, estava aqui, nesta bomba, quando os homens chegaram aqui de moto e já foram logo anunciando o assalto. A informação que tivemos é que Charles reagiu. O elemento que estava na garupa sacou a arma e disparou duas vezes contra o frentista. Os disparos atingiram o ombro e a barriga do trabalhador aqui no posto. Tudo de raspão, graças a Deus. O rapaz ficou caído logo ali, à espera de socorro. Pessoas que estavam próximas ouviram os barulhos dos disparos e correram para cá. Quando chegaram, os dois elementos fugiram, tomando rumo ignorado. A polícia militar foi acionada e esteve aqui, fez discussões pelo bairro na tentativa de encontrar os assaltantes. Mas até às meia-noite desta terça-feira, os elementos ainda não tinham sido identificados e muito menos encontrados. O frentista teve que ser levado para a UPA e da UPA foi levado para o hospital macro-regional, onde passou por dois procedimentos cirúrgicos. A informação que temos é que o rapaz está na UTI do hospital, mas a notícia é boa. Ele está fora do perigo de morte. Os assaltantes que agiram aqui ontem à tarde ainda não foram presos pela polícia. O que é isso?